Fala galera, aqui é o Spartan, trazendo mais um episódio aqui de Lord of the Fallen. Nós vamos voltar aqui agora no elevador, né? Vamos conversar lá com o Byron novamente, pra continuar a quest dele. Depois nós vamos enfrentar o boss da área, ele tem duas fases, mas não é difícil não, beleza? Vou mostrar pra vocês aí a tática pra matar ele, mas é muito tranquilo. Depois a gente vai voltar lá naquele elevador, lembra aquele elevador que eu falei pra não subir? Então a gente vai voltar lá pra ativar outra quest. E nesse mesmo vídeo, a gente vai fazer o farm pra deixar a arma mais 10, pra gente conseguir mais um troféu e finalizar a quest do Byron, beleza? The thief's naught but an umbral afflicted girl. Does this place look like somewhere a child could some... Oh, I suppose I've seen... Alright, if there's a chap when I find her, I'll stay my hand. At least... If you write about this, the thought of a poor girl down there alone... Catrin wouldn't have ignored such a plight. And she'd not... If you write about the thought of a... Catrin wouldn't have ignored... If you write about the thought of a... Catrin wouldn't have ignored... Catrin would have erased... Galera, chegando aqui no boss, a gente vai entrar nele falecer, porque a gente vai precisar de chamar a Cucajim aqui pra gente continuar a quest dela. Então vamos entrar aqui morrer pro boss e chamar Cucajim na volta mas como esse refugio pode ser, é o nosso refugio e você não é bem-vindo aqui morrer 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Você serve um objetivo mais alto, cruzador. Para lutar em escuro, em luz, nós caminamos. Para lutar em escuro, em luz, cruzador. 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 Para lutar em escuro, em luz. Para lutar em escuro, cruzador. Para lutar em escuro, cruzador. Para lutar em escuro, cruzador. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?